Música Alô amigos da Best Filming, Best Game ao final do terceiro dia Aqui diretamente do troféu Maria Lenk 2014 em nome da Humminghead Patrick Winkler está de volta conosco hoje No dia que nós tivemos grandes resultados, marcas a nível mundial E abrimos o dia com a Katika Rossu Ela nadava em expectativa de recorde, pelo menos o recorde europeu Para dar um presente de um aniversário para o seu esposo, o treinador, cheio do seu Não aconteceu, ela piorou, piorou em relação a amanhã, nadou para 4 a 38 Na final tinha feito 4 a 34 pela manhã Pelo que eu vi a Katika, Patrick, o que eu senti nela é que ela endureceu na prova Talvez tenha sentido um pouco a temperatura Mas uma das coisas que ela falou antes de nadar é que faziam 4 semanas que ela não competia E para ela isso é uma coisa não muito comum Ela gosta de competir com uma certa frequência como a gente já conhece E os 400 metros masculino, Patrick? Olha, os 400 metros masculinos, ficou uma prova bonita de se ver Se o Thiago Pereira hoje não quiser mais nadar prova, ele tem herdeiros O Thiago Silva nadou muito bem, ele já vem nadando muito bem Tinha feito 4 a 19 ano passado, nadou para 4 a 17 esse ano Mas não tem como ressaltar o amigo Brendan Pierre, ele tem apenas 16 anos Então está em franca evolução, nadando para 4 a 20 Hoje o terceiro do Brasil nadar para 4 a 20, estamos bem no 400 metros Melhorando, eu ainda diria melhorando o tempo do Thiago, 4 a 15 Ele coloca ele na décima posição do mundo Ele não gostou muito, ele achou que nadaria um pouco melhor Mas teve um resultado significativo para a conquista do Thiago Foi a trigésima vitória dele em troféu Maria Lenk E ele manteve uma hegemonia de 12 anos Eu não lembro de um nadador do Brasil nessas últimas duas décadas Que tenha ficado 12 anos consecutivos vencendo uma prova de forma consecutiva No principal campeonato da nossa natação Depois nós tivemos a prova dos 50 metros, estado livre, feminino E aí a vitória, excelente vitória da Jeanette Odense E o excelente também foi o resultado da Graciele e da Alessandra Marquioro Olha, as duas realmente nadaram bem As duas esperavam nadar para 24, 7 e 25, 1 Então foi dentro da expectativa, não foi acima da expectativa Mas se você atingir o resultado esperado já é legal Tem um detalhe com relação à Graciele Que ela nunca havia nadado 24 pela manhã Ela fez o 24 pela manhã hoje Ela já terminou a participação dela em 50 níveis Nessa competição foram 3, 24 A Alessandra Marquioro, o 25, 17, iguala ao tempo dela A menor marca pessoal Mas tem um detalhe na relação Ela só treinou 6 semanas para escrever Ela já teve problemas Tem problemas de lesão Tem problemas pessoais Então o resultado da Alessandra foi muito legal E eu acho que a Graciele aí está a nível mundial A gente vê hoje mais uma grande marca Um grande resultado Nós estamos nessa prova Acredito que talvez seja hoje Na natação feminina a prova Que nós temos os melhores servidos Melhor, e a constância hoje da Graciele A gente sabe que quando ela cai na água Vai fazer no mínimo 24 Já falei com ela, 25 não existe mais É, não, acabou O Patrick tem mais um detalhe A Lohane Ferreira Que ficou em quarto lugar E até subiu ao pódio Por conta dessa história de estrangeiro Ela fez 25, 34 Ela também fez o índice do pão pacífico Quer dizer, eu disse de novo Essa hoje é a prova feminina Da natação de piscina Que nós melhores estamos servidos E aí nós temos que falar Daquilo que foi o que melhor aconteceu No dia de hoje Os 50 metros na do livre masculino Olha, a expectativa era do César Cielo Andar abaixo da marca do Eamon Suliman Que era de 21,65 Líder do ranking mundial Mas os dois turbinaram César Cielo 21,39 Bruno Fratos 21,44 O interessante do Bruno Fratos É que ele tinha 21,61 Dos Jogos de Londres E caiu quase dois décimos Então a evolução do Bruno Fratos No 50 livre hoje no Ibirapuera Foi extremamente significativa Ambos saíram daqui bastante satisfeitos Para você ter uma prova De 50 metros na do livre No qual é uma prova Extremamente competitiva A nível mundial E você ter o melhor do mundo E o segundo melhor do mundo Meu amigo não poderia ter sido melhor Quem veio para o Ibirapuera hoje Ou quem assistiu pelo Sport TV Ganhou o dia Porque a prova foi fantástica O Cielo saiu o melhor Como já se sabe Mas o Bruno Fratos cresceu no final E teve um determinado momento Aqui na altura dos 95 Eu até pensei Olha, o Bruno Fratos pode comprometer O resultado do Cielo Mas acabou Primeiro e segundo Excelente resultado É a melhor marca pessoal do Bruno Fratos E a terceira melhor marca pessoal Do César Cielo Detalhe Se nós só nos contar As marcas com trajes Aí seria a décima terceira marca do Cielo Mas esquece isso Natação sem trajes César Cielo Melhor dele 21,32 Nadou para 29,39 E agora a melhor marca pessoal do Bruno Fratos Foi um espetacular Onde teve um ponto No 50 livre Que assim, os dois primeiros nadaram muito bem Só que a medalha hoje de bronze do Brasil Não importa se é Nicolas Se é Quereguini Já tem que nadar para 21, alguma coisa Então a medalha de bronze hoje no 50 livre Ficou um pouco a desejar Os dois apagaram a final Os dois assim Foram as duas espelhas máximas Mas eu acho que a medalha de bronze Faltou muito numa prova com o 50 livre No troféu Maria Leia Não há dúvida disso Não há dúvida Porque tanto que o Nicolas Santos Ele entrou na final Como oitavo tempo empatado Com o João de Bruco E acaba ganhando o bronze Quem faz uma competição Não muito boa É o Marcelo Quereguini Aliás Faz uma temporada não muito boa Porque já não nadou bem No NCEA No campeonato americano Universitário Por algo Foi sua última temporada Vai se focar agora Nas provas De piscina De 50 metros Mas o Marcelo Quereguini Que foi campeão No ano passado Nas provas De 50 metros Ganhando a vaga Inclusive Ganhando a vaga Para o campeonato mundial Esse ano O Marcelo Quereguini Parece que não passa Uma boa fase Parece que não passa Um bom momento E realmente Eu acho que essa distância Porque se você contar A marca do Nicolas Santos Foi 22,32 É quase um segundo Uma prova de 50 metros É um corpo Não tem como É uma coisa que realmente Para o nível da natação brasileira Esse 22,32 Foi bem abaixo do esperado Vamos escolher o melhor do dia? Tem os 800 livros femininos Ah, os 800 livros femininos Que teve a vitória Da Apoliana Okimoto Que fez uma prova estratégica Ela saiu atrás A Carina Bit Fez a melhor marca pessoal Mas a Apoliana Okimoto Acabou vencendo a prova O que você achou Dos 800 livros femininos? A Birit realmente fez uma prova Que ela melhorou O melhor tempo pessoal dela E como a Apoliana Fez uma prova estratégica Ajudou ainda a Birit Algo não sabe essa marca dela De... Quanto foi? 8,40? 8,51 Então 44,47 O que me deixou um pouquinho triste É ver a Ana Marcela No ano passado Tinha sido campeã Dos 800 E agora não chegou Tão junto Por mais que a Ana Marcela Esteja com uma programação De águas abertas Cair para dar o exercício livre A gente está acostumado Ver ela disputando Acontece o seguinte O nosso problema é duplo O nosso problema é duplo O nosso problema é que as melhores fundistas Que nós temos Elas são nadadoras de águas abertas Então elas tem um compromisso Com a Copa do Mundo de águas abertas Aí vem não nada bem Um troféu Maria Len Que o pessoal vai dizer Ah não está treinando bem Não está... Minho amigo A programação dessas nadadoras São para águas abertas O ideal seria Que elas talvez nem precisassem Nem participar Mas como nós vivemos Um sistema com o bicho Acaba exigindo que elas participem O objetivo da Ana Marcela Da Poliana É um calendário comprometido Com as águas abertas A nível internacional Como o nosso nível Tanto é a prova De que os nossos piores resultados Nessa competição até agora Foram os 1.500 libros femininos Os 1.500 masculinos E agora os 1.800 femininos A competição está com um excelente nível Mas o nosso fundo Continua igual Continua igual Melhor do dia Para Patrick Winkler Olha Seria... O César da Ciara É o melhor nadador do mundo Nesse 50 libros Ele não tem adversários Eu acredito que ele seja Realmente Manadou Sullivan Não são hoje adversários Para o César Cielo Mas como o Bruno Fratos Melhorou quase 2 décimos de segundo No 50 libros Não é uma evolução qualquer Você cair de 21.61 Para 21.44 Não é uma evolução tão simples O nadador do dia Fica como o Bruno Fratos Eu vou de César Cielo Eu vou de César Cielo E eu acho que esse 21.39 Por ter sido o melhor tempo do mundo Eu acho que foi uma coisa Bem impressionante Terceira melhor marca pessoal dele E digo mais Com esse bloco Que a gente vê aqui atrás de nós Com esse bloco aqui Talvez foi ter sido Talvez pelo menos Dois décimos melhor Mas É o que nós temos Melhor do mundo Segundo melhor do mundo Foi um grande dia Um grande troféu Maria Lenk Esse foi o terceiro dia A gente volta amanhã Essa é a peste Que é o nome da Ramelete Muito obrigado Patrick A gente se vê amanhã Até lá O que é 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 o que Obrigado.